Você tá bem mais calma, bem mais feliz. As aulas de meditação estão alinhando seus chácaras, minha filha. E isso tá um no norte e um no sul. Mas vai chegar uma hora que eles vão se encontrar, vão se encontrar. Já deu até as mãozinhas. Vamos fazer a respiração, porque vai trazer tudo de bom. Então, inspira e expira. Muito bem, minha filha. Vamos começar o primeiro exercício. A bolinha da concentração. Bem zen, bolinhas. Muito bem, minha filha. Muito bem. Esse é o exercício que ela mais gosta. Quer fazer de novo? Mais uma vez, então. Bolinhas. Calma, minha filha. Tá bom. Muito bem, minha filha. Muito bem. Parabéns. Tá tão calma e tão zen. Vamos fazer agora o dedinho da paz, minha filha. Sim. Os dedinhos da paz que você adora. A paz interior deixa fluir. Tá bem calminha. Bem mais feliz. E assim, ela vai melhorando, né? Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.